Bom dia, bom dia a todos. Hoje estou com mais um vídeo respondendo a perguntas que são feitas lá na nossa live todos os domingos, 9 horas, 9h30 da manhã, pontualmente 9h30, as nossas lives desde 2014 no nosso canal do YouTube. Se você não conhece ainda a gente, dá um pulinho lá, ou assiste a nossa live, se você não pode, aos domingos, às 9h30, horário de Brasília, tá? Horário de Brasília. Assiste gravado, que é muito legal as nossas lives. A Luciana faz comunicações telepáticas com outros seres de luz, ok? Bom, as pessoas deixam perguntas lá, não são todas que dá para responder, e a gente vai ajudando durante a semana a respondê-las. O Sérgio, Sérgio Dutra, está perguntando o seguinte, eu quero saber se tem uma forma de abrir mão do livre-arbítrio e fluir com o fluxo. Ô, Sérgio, o que você pensa sobre o livre-arbítrio? Parece que você pensa que é uma prisão o livre-arbítrio. Você pensa que é um peso poder escolher o caminho. Mas, o que é andar pelo fluxo para você? Será que é o popular, deixo na mão de Deus? Deixa na mão de Deus, ele leva, ele leva a minha vida. É isso que você quer? Sabe o que eu senti na tua pergunta, querido Sérgio? É que, na verdade, você não quer assumir a responsabilidade da tua cocriação. Você não quer se preocupar. Você está, talvez, cansado de fazer as suas escolhas. e acha melhor que outros escolham por você. O fluxo que você está dizendo é o fluxo, é o universo te levando. O livre-arbítrio, ele está acoplado, ele está dentro, integrado, do todo. Não existe nada fora do todo. Absolutamente nada. Nem as sombras estão fora do todo. Tudo é o todo, inclusive as sombras. Então, inclusive você, inclusive as suas cocriações, inclusive o livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio, ele é, na verdade, um grande presente que nós damos a nós mesmos por poder saber que podemos cocriar. Você é a fonte geradora de tudo o que acontece na tua vida. Você não tem como fazer isso. E estou te respondendo agora. Tem como deixar o livre-arbítrio de lado e seguir o fluxo? Não. Você escolheu o livre-arbítrio, você escolheu encarnar nessa vida para poder experienciar o que é eu cocriar. Agora, a questão é, estou cocriando consciente ou inconsciente? 90% você cocria inconsciente. E muitas pessoas, a maioria delas, cocriam 90% inconsciente. E é aí que é as surpresas da vida, né? Quando acontece, por exemplo, bateu o carro, ai, bateu o carro. Nossa, que desgraça. Olha, aquele cara me fechou, olha, ele é o culpado. Não foi você que cocriou aquele momento. Ele só foi uma ferramenta para acontecer aquilo. Você cocriou aquele momento. Mas eu não quero. Você acha que eu vou cocriar uma coisa para mim que eu não quero? Ó, é exatamente assim. Mas quando você cocria inconscientemente, o resultado é esse. Surprise! Aconteceu um acidente de carro. Também as coisas boas, né? Às vezes acontece uma surpresa e você não está esperando. E você cocriou. Se dê parabéns por aquilo. Na verdade, se dê parabéns para qualquer coisa que aconteça na tua vida. Porque, acima de tudo, tem que entrar a aceitação que aquilo está acontecendo, porque aquilo já é passado. Se aconteceu alguma coisa, eu estou conjugando o verbo onde. No passado, aconteceu. O que aconteceu ontem para você? O que aconteceu daqui a um minuto atrás? Aconteceu. É passado. Então, não adianta chorar o leite derramado. Olha, vê como é que foi derrubado aquele leite. E a partir daí, começa a fazer diferente. Se você faz as mesmas ações e mesmos comportamentos, você tem os mesmos resultados. Então, deixar o livre-arbítrio é a mesma coisa que você abandonar aquilo que você escolheu. Talvez, Sérgio, você esteja se sentindo cansado. Procure um bem-estar maior dentro do teu coração. Não delegue a quem nem vai te dar ouvidos. Porque ele, o todo, o fluxo, é você. Então, seria a mesma coisa que você estivesse negando o livre-arbítrio, era a mesma coisa que você estivesse negando o todo. Negando você mesmo. Ah, deixa eu entrar num barco, não vou nem remar. Não quero nem saber para onde vai. Isso é uma coisa. Tipo assim, não estou mais nem aí com nada. É uma coisa. Andar no fluxo, viver no fluxo, é viver na aceitação, que é diferente daquilo que você quer, que é deixar o livre-arbítrio, ou seja, não ter mais o poder do livre-arbítrio. São duas coisas muito diferentes. Agora, aceitação, você anda no fluxo, aceitando. Como aceitando? Aconteceu aquele acidente, caiu o leite, foi derramado o leite? Ok, não vai viver do passado. Olha, observa. Ok, caiu. Aceitação. A gente não tem como não aceitar uma coisa que já aconteceu. Para que a gente vai ficar brigando com uma coisa que já aconteceu? Já caiu. Você vai deixar aquele leite lá, ficar melecando todo o chão? Para as formigas virem depois? Não. Você vai fazer o quê? Pô, ok, deixei cair o leite. Da próxima vez eu faço diferente. Aí você vai lá, limpa, deixa brilhando o chão e presta mais atenção da próxima vez. Essa é a aceitação. E nessa aceitação você anda no fluxo. Se você quer andar no fluxo, você precisa aprender a aceitar. Mas o aceitar não é engolir, gente. Aceitar não é, ai, tem que engolir aquilo. Não. O aceitar é realmente ter o reconhecimento, reconhecer, considerar que aquilo já aconteceu. Aconteceu, você cocriou, cocriou o passado. Não quero mais isso. Agora eu quero cocriar uma coisa consciente, porque aquilo lá foi inconsciente. Porque geralmente desgraça na vida das pessoas, acontecimentos ruins na nossa vida, são aquelas cocriações inconscientes. Porque tem uma fatia da população que faz isso, mas nem vou tocar, não vou entrar nesse assunto. Mas a maioria das pessoas não é assim. Ninguém fala assim, ai, hoje eu vou prender o dedo na porta. Ai, eu vou prender o dedo na porta. Vamos lá, vamos prender o dedo na porta. Ninguém faz cocriação desse tipo. Ninguém é bobo. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer sofrer. Mas por que nós temos tantos sofrimentos ao longo dos nossos dias, que, oh, aconteceu isso hoje. Oh, que dia de desgraça. Olha, aconteceu isso, isso. Pô, dia de desgraça. Então, chega de noite, deita a cabeça no travesseiro, em vez de ligar a Netflix lá e pegar um filme de violência ou de terror, desliga duas horas antes, uma hora antes a Netflix, deita a cabeça lá e começa a se observar. Faz uma autoanálise. Como é que foi o meu dia hoje? Foi mais desgraça? O que foi? Pô, mas foi mais desgraça. O que está acontecendo? Se você fosse um cara que precisasse prestar serviço das contas, você ia prestar serviço para alguém e falar, pô, mas o cara patrão teu ia falar, bom, mas você está entregando um péssimo serviço. Melhora aí. O que você vai fazer? Você vai lá, vai tentar melhorar de alguma maneira. E é isso que você tem que fazer com a sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é isso com a tua vida. É se auto melhorar. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida? Opa, então eu vou começar a cocriar consciente. Aconteceu isso, isso e isso. O que eu posso tirar de proveito disso? O que eu entendi e o que eu não entendi disso? O que isso causou? O que isso reverberou? Porque muitas coisas acontecem e depois acontecem outras coisas. E não é aquela coisa, ah, me aconteceu uma desgraça porque veio um bem depois. Não. Não precisaria acontecer nenhuma desgraça para acontecer aquele bem depois. O universo te entrega, tem mil estradas para ele fazer aquele mesmo caminho de entregar aquela coisa boa para você. Isso daí é coisa, sabe, para pôr na cabeça das pessoas que o sofrimento é bom. E o sofrimento não é bom. Não é bom. Alguém gosta aí de sofrer? Não, né? Alguém gosta de perder o seu dia de trabalho? Alguém gosta de bater o seu carro? Alguém gosta de estar mal fisicamente? Não, né? Então, ninguém gosta disso. Se isso está acontecendo, é porque não está consciente na sua cocriação. Então, Sérgio, se você quiser andar no fluxo, compreenda, conceba literalmente o que é a aceitação. Mas antes disso ainda, aceite a aceitar. As pessoas, pelo que eu vejo, pela minha experiência, que eu vejo tantas e tantas perguntas, tantas pessoas que nos procuram, é não aceita o aceitar. Então, comece aceitando o aceitar e trabalhe a aceitação dentro de você, que é que eu expliquei. Nós temos muitos vídeos no nosso canal explicando sobre isso. As transmissões, as comunicações telepáticas dos seres de luz sempre falam na aceitação. Nós estamos numa era da aceitação. Nós estamos numa era de trabalhar os seus sentimentos. Esquece o intelectual, como eu já falei num outro vídeo. é os sentimentos da nova era, agora é a era de aquário. Vamos trabalhar os sentimentos. Aceite, aceitar. Gratidão a todos. Namastê.